Ó folhinha que cai Quem ensinou a dançar assim Ó folhinha que cai Quem ensinou a dançar Ó folhinha que cai Quem ensinou a dançar assim Vai e vem com vento Pra frente e pra trás Num movimento lento Ou rápido demais Requebra a rodopia Tira no capoeirão Não tem prazer de tocar o chão Ó folhinha que cai Quem ensinou a dançar Ó folhinha que cai Quem ensinou a dançar assim Ó folhinha que cai Quem ensinou a dançar Ó folhinha que cai Quem ensinou a dançar assim Dança um chachado Chachado, chachado Dança de salão De salão, de salão Dança a pina baixa E faz uma improvisação Dança que eu toco violão Ém thança um quatro E a pastime Dança o chachado, chachado, chachado Dança de salão, de salão, de salão Requebra a rodopia, gira no capoeirão Não tem pressa de tocar o chão Oh, folhinha que cai Oh, folhinha que cai Oh, folhinha que cai Oh, folhinha que cai Vem o que foi